Quando tudo na vida até parece mentira Ombro é tudo que eu preciso Ouvir a voz que me acalma e aquece até minha alma Quando ela está comigo Acho que o que eu tenho pra dizer é que Se não fosse por você, eu iria desistir E com tudo a perder, e nem chegaria aqui Mas se for por você, faço o melhor de mim Sem ter nada a perder Pois você me faz sorrir Se não fosse por você Eu cantaria pra quem Valeu!